Vamos ir naquela sala, popô rir, é? Isso aí ó, vamos só pra lembrar né? Lembrar as de Miliano Gemidos numa noite de domingo, madrugada, lágrimas em gotas Em pingos são enxugadas, vozes soadas com gritos em doses meio falhadas Abraços em amigos que trazem uma palavra Lembranças já vem da pequena criança que nem tinha maldade na mente Dependente da mãe que era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lembranças da criança em seu colo balançando Quando triste ainda com fome em seu colo só que chorando Sua mãe lembra da sua formatura do prézinho um bom menino O aniversário de cinco aninhos e pra comemorar o aniversário Tinha o papá de criança em volta de um bolo feito de fubá Com seu pai desempregado não tinha dinheiro nem pra mistura Sua mãe sem poder dar um presente sentia culpa Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te ensinei A minha parte eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te ensinei A minha parte eu sei que eu fiz Muito bem, naquelas...